Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado direito civil. Bem-vindos ao estudo do direito de família. Vamos dar continuidade ao estudo do casamento, principal forma de constituição de uma família. Nós vimos na nossa aula passada o que é o casamento, natureza jurídica do casamento, nós vimos as suas principais características e hoje nós vamos começar a falar de uma coisa bem importante a respeito do casamento, que é o processo de habilitação para o casamento. O Código Civil, como nós já vimos, torna o casamento um ato muito formal, um ato extremamente solene e que exige que os nubentes, que os noivos, eles se adequem a requisitos muito rígidos a respeito do casamento. Então, para que eles possam se casar, eles precisam se adequar a esses aspectos extremamente importantes e imperativos impostos pelo Estado. Antes de darmos continuidade, gostaria que você, que ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, ative as notificações, mande seu comentário, sua pergunta e compartilhe aí o canal com o maior número possível de colegas de vocês. Então, vamos continuar aqui com o nosso estudo. A primeira coisa, né? Então, eu desejo me casar. Professora, qual que é o primeiro passo? O que eu preciso fazer? Bom, então eu preciso procurar um cartório de registro de... um cartório de registro civil, desculpe, um cartório de registro civil. Eu procuro um cartório de toda a documentação que eu preciso levar. Desse momento em diante, inicia-se o que a gente chama de habilitação para o casamento, o processo de habilitação para o casamento. Esse é o momento em que o Estado, ele buscará e analisará aspectos importantes para o casamento, desde a capacidade para o casamento, os impedimentos matrimoniais e também dar publicidade para a população de que os nubentes pretendem se casar. Então, é esse processo que dá a oportunidade que o Estado observe se realmente aquele casal está apto, habilitado para o casamento ou não. Então, quando a gente fala desse processo de habilitação, ele é um processo extremamente importante e rigoroso. E é ele, muitas vezes, que faz com que o casal desista do casamento, da instituição do casamento e que prefira a união estável, porque é um processo bastante burocrático. Então, nós vamos começar pelo primeiro requisito, que é o requisito da capacidade capacidade para o casamento. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte, a capacidade para o casamento, ela não se confunde com o impedimento matrimonial. E explico, capacidade para o casamento tem a ver com o requisito necessário para me casar, seja com quem for. Então, o fato de eu ter capacidade me habilita para o casamento com qualquer pessoa. Então, eu posso me casar com qualquer pessoa. O impedimento matrimonial, ele já é específico. Talvez eu tenha capacidade para o casamento, mas eu não posso me casar com aquela pessoa especificamente. Eu posso me casar com qualquer outra, menos com aquela. Por isso que a capacidade, ela é chamada também de um impedimento absoluto, ou seja, eu estou impedida de me casar com qualquer pessoa. E os impedimentos matrimoniais são chamados de impedimentos relativos, ou seja, eu estou impedida de me casar com aquela pessoa, ou com determinadas pessoas. Nós vamos falar agora, então, da incapacidade, ou do impedimento absoluto. Quando que eu não posso me casar? Eu não posso me casar com ninguém, tá? No Brasil, foi estabelecida a idade núbio. O que é essa idade núbio? A idade mínima para que eu me case. A idade mínima para que eu me case, ela é de 16 anos. Aqui, nós não iremos aplicar aquela regrinha da capacidade ou da incapacidade absoluta ou relativa, apesar de que mesmo eu tendo mais de 16 anos e tendo idade núbio, eu vou precisar da autorização dos meus pais. Mas, o absolutamente incapaz, quer dizer, o menor de 16 anos, ele não pode, em hipótese alguma, se casar. A gente vai falar já já a respeito disso. Então, no Brasil, para que uma pessoa se case, ela tem que ter, no mínimo, 16 anos. O nosso ordenamento jurídico não estabeleceu uma idade máxima. Então, qualquer pessoa acima de 16 anos pode se casar. Então, uma pessoa de 90 anos, 100 anos, 110 anos, ela também pode se casar sem problema algum. O que o Código Civil também exige, além da idade? Que a pessoa, ela tenha discernimento para expressar a sua vontade. Então, quando eu digo que uma pessoa de 90 anos pode se casar, se for uma pessoa que, mesmo na sua idade avançada, ainda tem capacidade de discernimento, essa pessoa está totalmente capaz para se casar. Agora, existem pessoas que, em razão da idade, já talvez tenham algum tipo de doença, algum tipo de demência, em razão da avançada idade. E, em razão disso, já perdeu a sua capacidade de exprimir a sua vontade. Ou mesmo um jovem, por exemplo, que tenha sofrido um acidente ou algum tipo de doença que também perdeu essa capacidade de exprimir a sua vontade. Se a pessoa não tem capacidade de exprimir a sua vontade, então não há que se falar em casamento. Tá? Bom, além disso, o que tem que ficar claro também é que o fato de uma pessoa ser ou possuir alguma deficiência não é impedimento para o casamento. Nós já falamos bastante aqui sobre isso, né? Quando a gente fala da capacidade genérica, porque a lei 13.146, ela modificou completamente os artigos 3º e 4º do Código Civil para dizer que, por mais que a pessoa tenha uma deficiência, se ela tiver condições de exprimir a sua vontade, ela não é incapaz. Então, da mesma forma, existe aqui para o casamento. A pessoa que possuir uma deficiência, mas tiver condições de exprimir a sua vontade, ela pode se casar sem problema algum. Então, não há que se falar em limitação ao casamento, limitação a exprimir a vontade no momento de se casar para a pessoa que possua uma deficiência mental. Essa deficiência mental se tirou da pessoa a capacidade de discernimento, aí sim ela estaria impedida de se casar. Tá bom? Bom, nós tivemos um momento no nosso Código Civil em que se admitia o suprimento judicial da idade. O que é suprir algo? É completar. Então, antigamente, em 1520, ele dizia o seguinte, que o juiz, de forma excepcional, ele podia suprir a idade que faltava para aquele adolescente, autorizando que ele se casasse, mesmo não tendo os 16 anos. Isso era possível em duas situações. A primeira, para evitar a imposição de pena, ou cumprimento de pena criminal, e também em caso de gravidez. Então, a adolescente de 14 anos, que se apresentava com um estado de gravidez, o juiz autorizava o casamento dela para que pudesse justificar ou, talvez, organizar aquela família para que a criança que viesse a nascer, ela crescesse dentro de um ar com fundamento no casamento. Então, essas eram as duas situações em que se admitia que o juiz autorizasse, e aí, como eu disse para vocês, é suprimento judicial. Então, não era assim, olha, chegava no cartório com 14 anos, com um exame de gravidez, e dizia, olha, estou grávida, então, estou autorizada a me casar. Não, eu tinha que entrar com uma ação chamada suprimento judicial de idade. O juiz, no caso concreto, iria verificar se realmente era o melhor para mim a autorização para o casamento naquele caso. E aí, então, ele me dava essa autorização. Isso mudou. Isso mudou a partir do momento em que, lá em 2005, já tirou do 1520 a possibilidade de o juiz autorizar o casamento para fugir o casal da imposição de uma pena criminal. Como houve, né, a revogação do dispositivo do inciso 7, do artigo 107, lá do código penal, então, não havia mais, né, qualquer relevância na autorização desse casamento para evitar a imposição de um crime ou cumprimento de uma pena. Aí, manteve-se o suprimento judicial somente nos casos de gravidez. Porém, em 2019, o artigo 1520 foi completamente modificado para ser disposto à seguinte forma, né, não será permitido em qualquer caso o casamento de quem não atingiu a idade inúbio, observado o disposto no artigo 1517 desse código. Ou seja, atualmente, em hipótese alguma, admite-se o casamento de uma pessoa com menos de 16 anos de idade. Mesmo que ela esteja grávida, qualquer situação, não se admite mais esse suprimento judicial da idade. Agora, o que que se admite? É o suprimento judicial do consentimento dos representantes legais. Por quê? O adolescente que tenha 16 anos de idade e ainda não tenha adquirido a capacidade civil, ainda não tenha completado os 18 anos de idade, esse adolescente, ele pode se casar. Só que, para isso, ele precisa da autorização dos pais. De qual pai? De ambos. Sejam esses pais casados ou não. Sejam esses pais detentores da guarda ou não. Aqui, a autorização dos pais, ela é uma autorização decorrente do poder familiar. Esse poder familiar, o pai e a mãe obtêm a partir do momento em que o filho nasce. Então, mesmo que o pai não está exercendo a guarda, ele detém poder familiar sobre o filho. Então, essa autorização, ela decorre desse poder familiar. Então, mesmo que os meus pais sejam separados, eu preciso da autorização do meu pai e da minha mãe para que eu me case se eu não tenho ainda 18 anos de idade. Se meu pai, ele mora longe, se meu pai, eu não tenho mais contato com ele, eu não consigo falar com ele, mas ele está lá na minha certidão de nascimento como pai, eu preciso da autorização dele para o meu casamento. E na dificuldade dessa autorização, então, não tenho contato com meu pai, nem sei onde ele está, ou na recusa do meu pai em autorizar o casamento, eu posso entrar, então, com um procedimento chamado suprimento judicial de consentimento. Então, não existe mais o suprimento judicial de idade, mas existe o suprimento judicial de consentimento. Esse suprimento judicial de consentimento é o juiz me dar o consentimento no lugar do meu pai, ou no lugar da minha mãe, ou no lugar de ambos. Isso está lá, então, no artigo, no enunciado, 512 da 5ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, em que vai dizer que o artigo 1517 exige a autorização de ambos os pais ou responsáveis para o casamento. Com um detalhe, se esse adolescente, ele já foi emancipado, lembrem-se, a partir dos 16 anos de idade, um adolescente, ele pode ser emancipado por diversas formas. Se esse adolescente for emancipado, ele não precisa da autorização dos pais para se casar, que é o que está dizendo aqui no enunciado 512. Enquanto não atingida a maioridade civil, não se aplica ao emancipado, ou seja, a necessidade de autorização não se aplica ao adolescente emancipado. Ele pode ir diretamente no cartório e começar o processo de habilitação para o casamento. Tá? Então, o artigo 1519 diz o seguinte, ó, a denegação do consentimento quando injusta pode ser suprida pelo juiz. às vezes eu não tenho essa autorização porque eu nunca tive contato com meu pai e não sei nem onde ele está e às vezes o meu pai ele não autoriza e aí eu posso pedir essa autorização judicial. Percebam que o artigo diz quando injusta. O código civil ele não enumerou quando ou ele não disse na verdade quando uma uma recusa do pai seria injusta. Ele não estabeleceu em nenhum momento quando essa decisão seria injusta. Então, ficará ao arbítrio do juiz analisar se se trata de uma recusa injusta ou não. Se ele verificar que no caso o pai e a mãe estão realmente se recusando de forma justa, o juiz pode também não autorizar a realização do casamento. Agora, se o juiz perceber que se trata de algo injusto, principalmente em razões que a doutrina vai falar assim, preconceito racial é uma recusa injusta, preconceito religioso ou um ciúme despropositado, o pai não quer porque não quer simplesmente. Então, nesses casos o juiz autoriza o casamento. Só tem um detalhe, quando for o juiz que autoriza o casamento, obrigatoriamente o regime de bens para esse casal que tenha um adolescente ou ambos são adolescentes, será o da separação obrigatória de bens. Então, quando eu tenho 16 anos e os meus pais me autorizam a me casar, eu tenho liberdade de escolha quanto ao regime de casamento. Agora, se os meus pais não me deram autorização e eu precisei pedir a autorização do juiz através do suprimento judicial de idade, pouco importa o que o juiz pensa ou o que eu penso ou o que eu desejo, obrigatoriamente o regime de bens nesse caso será o da separação obrigatória conforme determina o artigo 1641 inciso 3 do Código Civil. Qual que é o procedimento? O procedimento é o adolescente ele constituirá um advogado, professora, olha só, a minha mãe me autorizou a me casar, o meu pai não me autorizou, então a minha mãe vai comigo até um advogado, vai me representar e nós vamos constituir um advogado para entrar com essa ação, sem problema nenhum, ela estará me assistindo. Agora, a minha mãe e o meu pai se recusaram, eles são meus representantes legais, eu só posso realizar negócios jurídicos através dos meus representantes, como é que fica? Como é que eu contrataria um advogado nesse caso? O Código de Processo Civil admite que eu constitua um advogado mesmo não estando sendo assistido, mesmo não estando assistido pelo meu pai e pela minha mãe, porque seria completamente ilógico, meus pais não me dão autorização para me casar, como é que eu posso entrar com o suprimento judicial de idade. Então, eu posso constituir um advogado mesmo tendo apenas 16 anos de idade. Esse procedimento virá através do que está disposto no artigo 719 seguintes do CPC, é de jurisdição voluntária. da sentença cabe apelação, a apelação ela tem um efeito suspensivo, né, de acordo com a regra geral, então pode ser um procedimento que demore muito, ou seja, até lá, o menor já alcançou a maioridade, talvez, dependendo da situação, e esse procedimento ele pode ser interposto tanto em face de um pai ou de uma mãe ou quanto em face de ambos, né, é contra quem está me negando a autorização para o casamento, certo? E aí tem um detalhe, passei por todo esse processo de habilitação, eu fui autorizado pelos meus pais a me casar, tenho 16 anos de idade, me casei, qual é o efeito que esse casamento gera para mim? Nós já aprendemos isso lá no civil parte geral, a emancipação, uma vez que o adolescente se casa, ele será emancipado pelo casamento, a certidão de casamento dá a ele a antecipação da capacidade civil, agora ele está apto para realizar atos da vida civil sem precisar estar assistido, e mais um detalhe, se meses depois do casamento ele resolve se divorciar, o divórcio, mesmo que ele ainda é relativamente incapaz, não tira dele a emancipação, uma vez emancipado, para sempre emancipado, então se ele se casou com 16, seis meses depois ele se divorciou, tem 16 anos e meio, ele continuará emancipado até os 18 anos, quando ele adquire a capacidade civil como a regra geral para todos os todas as pessoas e todos os adolescentes. Tudo bem pessoal? Sim? Então sobre a capacidade para o casamento nós esgotamos o entendimento aqui. Na nossa próxima aula nós começaremos a falar sobre os impedimentos matrimoniais. Eu espero vocês, espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.